Música Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas Essa é a crítica com spoilers da série de animação da Netflix, Big Mox Porém, se você ainda não assistiu a série ou não curte um spoiler antes da hora, não tem problema Eu fiz outro vídeo de primeiras impressões, onde eu falo sobre o piloto e não tem spoilers nenhum Eu coloquei o link na descrição, nas sugestões e na tela final desse vídeo Eu já começo a crítica dizendo que eu amei a primeira temporada de Big Mox, eu achei ela maravilhosa Eu achei sensacional, eu fui surpreendido É sem dúvida nenhuma a maior surpresa da Netflix nesse ano de 2017 E está entre as melhores séries originais da Netflix, com certeza Todos os personagens são tão envolventes, você acaba se envolvendo com todos eles Com o Nick, com o Adriel, com o Jay, com a Jessie e com a Cime Sabe, você se apega à história de cada um deles Como é desenvolvida, como ela é entregue E isso é muito, mas muito interessante A série é totalmente debochada, ela é insana, ela é caricata Ela não tem vergonha de fazer a gente rir, ela não tem vergonha de ir aos extremos E isso faz a série ser tão boa e faz a série ter sido tão comentada Não só aqui no Brasil, mas como um mundo afora A série, ela trata sobre vários assuntos da puberdade Quando nós entramos na puberdade, fala sobre masturbação, fala sobre menstruação Fala sobre outros assuntos que eu não imaginava que ela ia tocar Como é o lance do não, que não pode fazer, que não pode forçar Fala sobre pornografia, sobre vício em pornografia Eu fiquei maravilhado com tudo isso, sabe Ela não é uma série infantil, não é porque é desenho, é para as crianças assistirem Mas como em alguns comentários, eu até falei que a série era adulta Mas alguns comentários dos inscritos disseram para mim, no vídeo de primeiras impressões Que é uma série para os adolescentes, para os jovens assistirem E eu concordo, os adolescentes, os jovens têm que assistir Porque a série trata sobre esses assuntos importantes Não só da entrada na puberdade não, mas sobre assuntos que vão além Do ensino médio, do colegial Que acabam, às vezes, trazendo grandes transtornos e problemas Durante toda a nossa vida Big Monks é totalmente diferente, mas ele é maravilhoso E o mais legal, por exemplo, ela começa numa pegada Muito mais caricata, muito mais debochada Quando nós conhecemos o personagem do Adriel, né O Adriel, ele está totalmente já adentrado na puberdade Ele se masturba o tempo todo, se masturba na casa do seu amiguinho Que é o Nick, sabe E nesse momento você vê, a série vai ser totalmente caricata Ela vai ser um American Pie mais evoluído Falar em American Pie, né A série evolui a torta de maçã Transformando num travesseiro quentinho Eu achei isso muito bom Mas no decorrer da temporada Ela vai trocando em assuntos tão importantes E mostra porque ela foi tão bem falada Porque ela está sendo tão reverenciada O oitavo episódio, ele é muito, mas muito importante Porque quando a irmã do Nick faz uma festa na sua casa E leva os seus amigos do teatro Inclusive o carinha que ela queria, né Namorar, queria dar uns beijos Queria dar uns pegas A verdade é essa Queria rolar uma pegação Queria rolar um beijo de livro Isso acontece muito dentro da série Que é o Daniel Só que chegando lá, quando ela leva pro quarto O Daniel quer forçar, né Eu vou usar mais os termos técnicos A série não usa os termos técnicos, né Mas queria forçar ela a fazer um sexo oral Ela não queria E ele continuava empurrando Até que ela fica com muita raiva e sai de perto dele Nisso ela começa a falar, né Tá rolando um jogo de mímica lá Inclusive o Nick tá muito fã do dele E isso vai revoltando ela E ela mostra, né E você vê que a fama dele é essa Ele toda vez que tá saindo com uma menina Beijando uma menina Ele quer forçar essa menina a fazer um sexo oral A série, ela deixa muito bem claro que isso é errado O décimo, que eu achei maravilhoso Ele trata sobre um assunto muito importante Que é o vício da masturbação O outro ponto também Sobre a menina conhecer o seu corpo, sabe Que é, se eu não me engano o nome do episódio É Menina Sente Tesão Se eu não me engano o nome do episódio é esse Então assim, a série ela consegue Tratar disso o tempo todo Sobre as dúvidas Se realmente Qual é a minha orientação sexual Na juventude, na adolescência Olha, eu fiquei maravilhado Com tudo que a série abordou Sabe, mas esse oitavo episódio Esse décimo Eu fiquei deslumbrado Mas eu fiquei deslumbrado Demais com o que eu assisti É claro que tem as partes que são totalmente engraçadas Como é o Jay com o seu travesseiro Desde quando eles vão dormir na casa do Jay O Nick e o Adriel É muito engraçado O Jay engravidando o travesseiro dele Na realidade, quem engravidou foi o irmão dele O episódio, inclusive, termina com ele A Jessie e a sua esposa Travesseiro com o seu filhinho Que não é dele Então assim, a série ela é debochada Ela vai além do deboche Mas ela conseguiu tocar em assuntos muito importantes E é por isso que eu considero ela tão importante Tão maravilhosa Sabe, tão deslumbrante E vou usar o termo que eu sempre gosto de usar Quando eu amo uma série Ela é sensacional Big Morks é simplesmente sensacional E olha, essa segunda temporada promete Porque eu acredito que eles seguraram a mão em alguns momentos Eles até brincam no último episódio Dizendo, olha, mas vão dizer que essa série é errada Que não sei o que, não sei o que lá Vamos colocar em animação Mas o que eu acredito Como ela teve uma boa receptividade A segunda temporada tem tudo pra ser ainda mais insana E tocar em outros assuntos muito mais importantes E você? O que você achou dessa primeira temporada de Big Morks? Gostou? Ficou deslumbrado igual fiquei? Qual foi o seu personagem que você mais curtiu? Eu gostei de todos iguais Eu não consigo ter um mais preferido que o outro Todos estão morando no meu coração Todos eles são maravilhosos Mas eu quero saber a sua opinião Comenta aqui no vídeo Curta o vídeo Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Se você curte em uma série Descobrir novas séries Esse é o canal certo pra você Pode se inscrever sem medo Siga minhas redes sociais Que é o arroba Henrique Alves TV Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu galera Fui!